Como tratar e curar o cancro da próstata? O cancro da próstata é uma doença em que as células cancerosas, malignas, formam nos tecidos da próstata. Sinais de câncer de próstata incluem um fraco fluxo de urina ou micção frequente. Os testes que examinam a próstata e sangue são usados para detectar, achado, e diagnosticar o câncer de próstata. Alguns fatores afetam o prognóstico, possibilidades de recuperação, e opções de tratamento. O cancro da próstata é uma doença em que as células cancerosas, malignas, formam nos tecidos da próstata. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Encontra-se logo abaixo da besiga, o órgão que recolhe e esvazia-se de urina, e em frente do reto, a parte inferior do intestino. Trata-se o tamanho de uma noz e envolve parte da uretra, o tubo que esvazia a urina da besiga. A próstata faz fluido que faz parte do semen. Sinais e sintomas Estes são sinais e sintomas podem ser causados pelo cancro da próstata ou por outras condições. Verifique com seu médico se você tiver qualquer um dos seguintes. Fraco ou interrompido Stop and Goal, fluxo de urina. Vontade súbita de urinar. Mixão frequente, especialmente à noite. Problemas para iniciar o fluxo de urina. Problemas de esvaziamento da besiga completamente. Dor ou a dor a urinar. Sangue na urina ou semen. A dor nas costas, quadris, ou na pêleve que não vai embora. Falta de ar, sensação, batimento cardíaco muito cansado rápido, tonturas ao pelo pálida causada por anemia. A condição é chamada hiperplasia prostática benigna, BPH, e, embora não seja o cancro, pode ser necessária a cirurgia. Os sintomas do hiperplasia prostática benigna ou de outros problemas na próstata pode ser como sintomas do cancro da próstata. Testes. Exame físico e história. Um exame do corpo para verificar sinais gerais de saúde, incluindo a verificação de sinais de doença, tais como o caroços ou qualquer outra coisa que parece fora do comum. A história dos hábitos de saúde do paciente e doenças anteriores e tratamentos também serão tomadas. Digital Exame Retal DRE, um exame do reto. O médico ou enfermeiro insere, um dedo de luva lubrificado no reto e sente a próstata através da parede retal caroços ou áreas anormais. Antigênio PSA, específico da próstata, um teste que mede o nível de PSA no sangue. O PSA é uma substância produzida pela próstata que pode ser encontrado numa quantidade aumentada no sangue dos homens que têm câncer da próstata. Os níveis de PSA também podem ser elevado em Homens que têm uma infeção ou inflamação da próstata ou hiperplasia prostática benigna, uma largada, mas não canceroso, da próstata. Ressonância magnética transretal MRI, um procedimento que usa um imã forte, as ondas de rádio, e um computador para fazer uma série de imagens detalhadas das áreas no interior do corpo. Biópsia, a remoção de células ou tecidos para que eles possam ser vistos sob um microscópio por um patologista. O patologista irá verificar a amostra de tecido para ver se existem células cancerosas e descobrir a pontuação de glazón. A ecografia transretal, um procedimento em que uma sonda que é aproximadamente do tamanho de um dedo é inserido no reto para verificar a próstata. A sonda é usado para saltar as ondas noras de alta energia, ultrassom, fora tecidos ou órgãos internos e fazer ecos. Os ecos formaram uma imagem dos tecidos do corpo, chamada de ecografia. A ecografia transretal podem ser utilizados durante um procedimento de biopsia. Os tratamentos do câncer da próstata. Cirurgia. Atualmente existem duas maneiras de obter o trabalho feito. A primeira é com a cirurgia aberta tradicional, que envolve fazer uma incisão na parte inferior do abdômen. A segunda é cirurgia minimamente invasiva, onde o cirurgião utiliza instrumentos especiais para executar a operação através de um punhado de pequenas incisões tamanho do buraco da fechadura. A cirurgia robótica assistida é um tipo de cirurgia minimamente invasiva que está se tornando uma opção cada vez mais popular. A radioterapia externa. A radioterapia envolve o uso de raios-x de alta energia ou partículas como prótons para matar células cancerosas e encolher tumores. Estes dias, está se tornando uma ciência mais refinado do que simplesmente Puyin Tanshwad. Um curso típico de radiação envolve 40 tratamentos de segunda a sexta diárias durante oito semanas. Os cientistas estão atualmente a investigar a segurança de administrar doses mais altas de radiação em menos tratamentos. A radioterapia interna. Se gelping para o hospital cinco dias por semana, durante oito semanas para receber radiação externa soa como o maior compromisso que você fez desde o casamento, você pode ter a radiação chegar a você com a braquiterapia. Aqui está como ele vai para baixo, em um procedimento ambulatorial de 90 minutos. Enquanto você relaxar sob anestesia geral, o cirurgião utiliza uma agulha longa e fina para implantar 100 ou mais sementes radioactivas, cada um do tamanho de um grão de arroz, em toda a sua próstata. Um curso típico de radiação externa.